Apresentação, Reinaldo Tunês Ao vivo Beijo, rebeixo, na Inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cabão Olha a voz, olha a voz Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Amor Amor Minha força não é bruta Eu adoro isso Não sofrerá, nem sofruta Nem toda peiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda peiticeira é bunda Toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Rapapá Rapapã 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 Sou rainha do meu tanque, sou bagulho, indignada no palanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo dançarina Já sei, apresentadora de TV Também Meu buraco é mais em cima Porque eu nem toda peixeira e cocunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda peixeira e cocunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sim, sim, sim Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos E eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos 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 não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão esperto Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Rato Miguel Num apartamento Perdido na cidade Alguém está tentando acreditar Que as coisas vão melhorar Ultimamente A gente não consegue Ficar indiferente Debaixo desse céu No meu apartamento Você não sabe o quanto voei O quanto me aproximei De lá da terra Num apartamento Perdido na cidade Alguém está tentando acreditar Que as coisas vão melhorar Ultimamente No meu apartamento Você não sabe o quanto voei O quanto me aproximei De lá da terra As luzes da cidade Não chegam às estrelas Sem antes me buscar Na medida do impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é imprevisível Eu como você E eu E o céu De lá da terra O que me aproximei E o céu E o céu Um apartamento Perdido na cidade Alguém está tentando acreditar Que as coisas vão melhorar Ultimamente A gente não consegue Ficar indiferente Debaixo desse céu No meu apartamento Você não sabe o quanto voei O quanto me aproximei De lá da terra não As luzes da cidade Não chegam as estrelas Sem antes me buscar Na medida do impossível Tá dando pra se viver Na cidade de São Paulo O amor é imprevisível Eu como você E eu E o céu Tchau 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 Amém.